O que é o Chapéu do Presta? Histórias de cotidiano, tem muita coisa saindo de quadrinho nacional Mas essa história específica, ela me pegou de uma forma diferente Porque ela vai trazer a história ou o protagonismo de alguém completamente condenável A gente vai acompanhar o Gabriel, esse carinha aqui da capa, fumante Que está junto com os seus três filhos no meio dessa floresta Bem, quem é o Gabriel? A história já começa pelo fim A gente descobre que esse Gabriel, no meio de uma conversa com seu advogado Existe algo que esse protagonista está escondendo Ele é um malandro que tenta se aproveitar de alguma situação Que o advogado já cansou de ajudar e agora ele queria pedir afastamento E por que que começa com o fim? E é o título desse primeiro capítulo Porque o Gabriel morre nessas quatro primeiras páginas E é a partir disso que a gente volta no tempo e vai tentar entender Quem é Gabriel, como que é a sua família E que lugar que é esse que ele vive Bem, o Gabriel é um carinha francês Nasce na década de 40 Ele é de uma família em franca decadência Já foi uma família muito rica, tinha propriedades em vários locais E aí, bem, o tempo foi passando Problemas financeiros Problemas financeiros, seja da própria família Seja uma questão mais ampla, mais macroeconômica Foi minando esse poder da família do Gabriel Até que, bem, a gente está nos anos 60 principalmente Que é quando vai acompanhar a juventude do protagonista Onde ele vai se apaixonar por Cláudia E aí eles vão se casar Mas não é uma história sobre o relacionamento Ou é Mas não é uma história sobre esse todo relacionamento Não é uma comédia romântica definitivamente O relacionamento dele com a Cláudia Ele se dá nessas duas páginas Ou o bom relacionamento A partir da terceira A gente já vê que existe um relacionamento bastante abusivo Ele é um pai ausente Trabalha fora Mas ele faz outros trabalhos Que não seja para ganhar dinheiro E se afasta cada vez mais da esposa e dos filhos Até que ele desaparece completamente Depois ele volta Ele volta e exige a guarda dos filhos Levando, inclusive, as crianças Para uma floresta A 5 mil quilômetros de Paris Uma floresta tropical Que é onde fica a antiga propriedade dos seus antepassados De quando seus antepassados eram ricos, famosos, importantes Essa propriedade se perdeu ao longo dos anos Principalmente um pouquinho antes de 29 Demonstrando esse peso De uma família decadente Pela sua própria incompetência Foi antes da crise de 29 A crise de 29 provavelmente só Sepultou de vez E aí esse personagem Ele tem a possibilidade de retomar a propriedade Retoma mais aos trancos e barrancos É uma propriedade que fica Como eu disse no meio É uma propriedade extravista Que se mantém extraindo árvores Cortando árvores E que fica bastante longe de qualquer cidade Mesmo aqui desse país onde eles vão E ele leva os filhos Ou pelo menos os dois filhos mais velhos O filho mais novo fica com a esposa Porque ele era muito novinho na época E tem A gente vai acompanhar toda essa trajetória Ao longo de vários anos De como o relacionamento deles é odioso Os filhos, eles tentam sobreviver A mãe, a todo custo, tenta buscar Pegar, recuperar os filhos de alguma forma Mas esses dois Os dois mais velhos Eles acabam sendo Por um lado manipulados Por outro eles não querem ficar longe do pai E acabam se afastando da mãe Existe toda uma dificuldade Para se estabelecer Esses laços de relação É uma família bastante destruída Onde o Gabriel Que é o patriarca Ele tenta enriquecer E gerir o seu patrimônio O patrimônio herdado É como se ele quisesse voltar A uma época que ele nunca viveu Mas a uma época que sua família era importante E esse atrito E essa dificuldade Reflete Vai refletir no seu comportamento Um comportamento bastante agressivo com os filhos Com a esposa que ele abandona Com todos os empregados E consigo mesmo O cara fuma Adoidado Bebe Até não poder mais Todos esses Esses vícios E não é uma Uma história Sobre De lição de moral Mas todos esses vícios Eles Trazem essa carga De uma De uma melancolia De uma família Que não existe mais De um De uma perda Um trauma De uma perda Que se mantém por gerações E essa É justamente O momento de ruptura Que a gente vai Vai acompanhar Bem É uma história Interessante Tem quase 200 páginas De um Uma família Em ruína E que Não existe A gente fica com dó das crianças Com dó da mãe O grande herói da história É esse cara Completamente Não dá pra Não dá pra gostar dele De forma nenhuma Em nenhum momento Ele é sempre agressivo Mesmo Nos momentos Mais amáveis Ele está sendo Bastante babaca E ainda assim Existem algumas pessoas Que conviveram Com ele Por mais tempo Que consegue Encontrar Encontrar Onde ele Tinha amor Pelas crianças Pelo passado Por ele mesmo Pela propriedade E como que ele Representava isso Das formas mais odiosas Bem Como eu disse 200 páginas De uma história Bastante Difícil De protagonista De um protagonista Bastante difícil Mas que O autor O Pierre E Gomont Ele consegue Conquistar A nossa leitura É um drama Cotidiano De Do dia a dia E da decadência De uma pessoa Que a gente não quer Que se Que se reerga Porque Não vê Redenção Em nenhum momento Mas ainda assim É uma história Que Me passou Muito rápido Eu Eu fui conquistado Pela Pela leitura Eu queria ver O que vinha depois E ela Bem dinâmica Bem Com um ritmo Bem Bem interessante Só pra vocês Estou folhando aqui Só pra vocês verem Um pouco da arte É uma arte bonita Também Com algumas cores Mais Uma variação De cor primária Com esse Com esse Apagamento Um pouco Das próprias Da própria Colorização E bem É esse que a gente Acompanha A família Do Gabriel E do Lassafer Lessafer Que é O sobrenome dele E toda essa Decadência De separação O abuso O abuso E a deterioração Interna E externa Mas ainda assim Como eu disse Lá pro final O advogado Ele faz as suas vias De advogado E tenta defender Uma pessoa Só que não sei Se pode ser considerada Amiga dele Mas que ele consegue Entender Qual foi a trajetória E o que ele queria Pensando que talvez Pudesse dar o melhor Para os filhos Da pior maneira possível Malaterre Malaterre da editora Nemo É um quadrinho Interessante Diferente Que acho que vale a pena Entrar no radar E procurar Ele se eu não me engano Ele ganhou Algum prêmio Ou o autor Ele é vencedor De alguns prêmios Lá na França Em 2016 Em 2016 Ganhou o prêmio RTL De quadrinho Com a firma Pereira Adaptado do romance Antônio Tobuti Publicado no Brasil Pela Nemo Mesmo em 2022 Malaterre Ele ganhou o prêmio RTL De história em quadrinhos Bem como o prêmio Premiere De romance gráfico Em 2019 Então são prêmios É um autor Consagrado Já no mercado franco belga Já veio Já foi publicado Aqui no Brasil E realmente tem uma leitura Muito interessante Muito boa Muito gostosa De ler Por mais que não seja Uma aventura Que você se envolva Com os personagens Com o heroísmo É o contra-heroísmo De um Contra-heroísmo De uma história cotidiana E ainda assim Ela se mantém Como uma leitura Bastante Bastante gostosa Bastante interessante Enfim Pierre Guimeno Malaterre Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quero saber se vocês conhecem Autor Já leram essa obra Gostam da editora Nemo O que ela tem No seu catálogo Eu acho interessante Várias das coisas Que ela tem E bem Eu sei que o preço Fica um pouco mais salgado Mas pela Amazon Dá para comprar Com algumas promoções Comprei justamente isso aqui Acho que quando está Uns 50% De desconto E aí vale a pena É muito mais É uma história Que vale a pena Mas com um preço Mais acessível Ajuda bastante Enfim Vou ficando por aqui A gente se vê No próximo episódio Enquanto isso Me siga nas redes sociais Arroba o preço Onde fala sobre filmes e séries Todo dia Ou vários dias Tem resenha nova Vários dias por semana A gente tem também A gente tem o Fortaleza Quântica Que eu faço com o Rafael Do Multiverso 38 Na verdade está meio parado Porém um dia a gente retoma Mas existem mais de 70 episódios E eles são episódios atemporais Porque tem várias recomendações Vários debates interessantes Procure no Spotify A gente vai encorrer de qualquer outro agregador de áudio E o link da Amazon Me ajuda Qualquer compra Através desse link Vocês entram no link E aí compra Um quadrinho Ou pode comprar Um relógio Um computador Ou até um transatlântico Eu não sei se transatlânticos São vendidos E essa piada Já está ficando velha Porque vez ou outra Eu faço Mas Qualquer compra Pela Amazon Entrando pelo link Me ajuda bastante A trazer coisas novas A trazer coisas diferentes Como Malatech Da Editora Neymo É isso Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos